O anúncio, o anúncio! Como que é a porra que eu tô cantando? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Vamos lá. Mais uma vez. Mais uma vez. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Não era! As duas. É isso, irmãs. Eu tenho, não tenho? É aqui. Que perdoe. Que isso? Eu fiquei dançando. Que perdoe, que perdoe. Que que é isso? Que que é isso? Veja, que que é isso? Veja, que que é isso? Bolo do céu.